Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo de maçinha só que eu não trouxe o banheiro Então a gente vai fazer Então vamos fazer primeiro essa comida Que é diferente e é gelada Essa maçinha play-doh E é muito frio Entendeu? Então eu vou fazer primeiro essa E depois essa E cagou, tá bom? Depois eu vou deixar Tá bom? E começa a bagunça Um, dois Terminou É porque eu tinha um homem aqui Que fez barulho Por isso que ele passou Entendeu? Então a banda amarela já Já acabou o banquinho Primeiro eu tô fazendo a lua Pra gente fazer As coisinhas que a gente tá fazendo Só que não vai comer Entendeu? Só que não vai comer Então Então Minhoca Então a gente vai fazer Então Uma minhoca Só Então a gente vai ter que fazer Só Então Então Vamos fazer um pomadinho Pequinha de dedo E vete no saldeiro Olha que linda essa pomadinha Olha que linda essa pomadinha Né? E eu vou fazer a outra Ó Ó Muito linda Olha É um garçone gente É um garçone É um garçone E olha Mais uma Blabbit Guard 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 Vamos fazer assim 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 Temos lá Muito linda Duas Duas Faltam Falta duas Só duas E tá bom Tá bom? Só Tem um Papel Tcharam Ó Que amarelo Né? E assim Vamos fazer A A A Ufa Terminei só as coisinhas Bom Vai demorar Viu? Né? Mais vídeos A gente Ainda não terminou Só meu pai vai parar um pouquinho O que? E Não